Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo